Uma das principais dúvidas que tem chegado para a assessoria com relação à reforma administrativa é se essa reforma afeta ou não aquele professor que já está ativo e se afeta o aposentado. E, de fato, não há dúvidas que essa reforma administrativa afeta tanto o professor ativo quanto o aposentado. E eu vou explicar por quê. A mudança mais fundamental em que se nota claramente que se pode alterar toda a estrutura de carreira, inclusive a própria universidade pode ser fundida, está no artigo 84 e aqui eu vou pedir licença para ler esse trecho, que ele é muito importante. O artigo 84 passa a ser redigido assim, alterando o artigo 84 da Carta Magna para possibilitar que o presidente, mediante decreto, possa extinguir, transformar e fundir entidades da administração pública autárquica e fundacional. Ele possibilita alterar e reorganizar cargos públicos efetivos do Poder Executivo Federal e suas atribuições, desde que não implique alteração ou supressão da estrutura da carreira, alteração da remuneração, modificação dos requisitos de ingresso ou da natureza do vínculo, restrita para os cargos típicos de Estado, transformação de cargos vagos apenas no âmbito da mesma carreira. Nesse sentido, se nota que aumenta muito o poder do presidente da República da ocasião. Aquele que estiver ocupando, ele vai poder regulamentar via decreto da forma como ele entender mais adequada. E isso é um duríssimo golpe na categoria. Do ponto de vista do aposentado, tudo aquilo que acontece com o servidor da ativa, e evidente que aqui estamos falando é aquele aposentado que tem paridade, também é refletido para ele. Então, essa emenda constitucional, por exemplo, ela viabiliza a redução de cargas horárias com respectivas reduções de remuneração, e isso não há dúvidas que pode ser e pode implicar no impacto direto, tanto para o servidor da ativa, quanto para aquele que está aposentado. Espero ter ajudado. Um ótimo dia.